Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, saiu o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas do INSS deste mês de maio, já com um aumento. O governo da gestão do presidente Lula aumentou o salário mínimo mais uma vez neste ano, quando o salário saiu aí de 1.302 e foi para 1.320. E lembrando que essa é a segunda vez que o salário mínimo sobe este ano. No dia 1º de janeiro o salário saiu aí de 1.212, foi para 1.302. E o salário máximo saiu aí de 7.087 e foi para 7.507 reais. Neste mês, os aposentados e pensionistas vão receber o seu salário já com o aumento. Lembrando que com esse novo aumento de salário, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS e tem direito aí à margem do consignado, poderá pegar mais valores, mais dinheiro emprestado com o banco. Quando ele aumentou o salário, aumentou o valor que você poderá pegar emprestado com o banco. Minhas novas datas de pagamento para esse mês, para você aposentado, já foram liberadas e eu vou falar agora para você. O primeiro calendário é para você aposentado, pensionista que ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 25 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 26 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 30 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 1º de junho. Benefício final 7, recebe no dia 2 de junho. Benefício final 8, recebe no dia 5 de junho. O benefício final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 0 recebe no dia 7 de junho Agora para você aposentado pensionista que ganha mais de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de junho O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de junho O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de junho O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de junho